Não te falei que eu ia te esquecer Até tentei mas ainda amo você Nem precisa dizer que a gente não tá legal Não te esqueci, aí foi mal Mas lembrei de seu sorriso Eu nunca vi nada igual É dele que eu preciso, amor já tô passando mal Hoje só tenho que saber Que você tá comigo Porque tô com você E viver sem você não consigo É só você me chamar Que eu vou correndo te ver Deixa eu te amar Você não vai se arrepender Não tem outra garota Tirar isso da sua mente Ninguém nunca vai sentir Isso que a gente sente Eu não vou desistir de você Minha vida mudou depois de te conhecer Impressionante essa nossa sintonia Eu quero viver com você o resto da minha vida Não te falei que eu ia te esquecer Até tentei mas ainda amo você Nem precisa dizer que a gente não tá legal Não te esqueci Aí foi mal Mas lembrei de você Não te falei que eu ia te esquecer Até tentei mas ainda amo você Nem precisa dizer que a gente não tá legal Não te esqueci Aí foi mal Desse anoche essa nossa sintonia Tentei mas ainda não 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 tentei mas ainda Obrigado.